Olá meninas, eu e os meus meninos também, tem os meninos aqui, tudo bem? Já chego hoje com uma pergunta para vocês, como é que estão as vendas, né? Quero saber de vocês, deixa aí nos comentários, como estão as vendas de Natal, vendas de final de ano, dos acessórios, tanto infantis quanto adultos, nesse fim de ano. Vocês acham que agora, após a vacinação, está mais acelerada e tal? Vocês acham que melhorou as vendas, que a economia está voltando? Eu sei que depende muito aí da região de cada uma e por isso é que eu estou perguntando e quero saber de vocês, então deixa aí nos comentários para mim, tá bom? Então, se você está vendendo bem, se agora está retomando, se você está conseguindo vender, nem que seja um pouquinho, que aos pouquinhos as clientes estão voltando, porque através da resposta de vocês, eu vou vendo o que eu posso trazer no canal para agregar e para ajudar vocês a vender mais nesse início de 2002, que está, 2021 está, chega no final, né? 2022, eu espero que seja melhor para todo mundo. 2022, vamos lá, gente, olha só, não deixem de me responder aí nos comentários, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Brenda Muniz, você está no canal Sacha Lange Laços, seja muito bem-vindo e hoje eu trouxe esse laço, é um laço que já tem aqui no canal, é o laço CC2, tá? Mas eu trouxe ele no tema de Natal, eu postei no meu Instagram, como eu sempre falo, né? Me sigam lá no Instagram, ó, arroba Sacha Lange Laços, eu mostrei lá um pouquinho desse laço, e muita gente ficou apaixonada e pediram para eu trazer o passo a passo. Mesmo então, eu tendo já ele aqui no canal, eu resolvi trazer, porque tem muita gente nova por aqui, então, né, sempre bom mostrar, ensinar novamente, para mim não tem problema nenhum, tá? Então, vamos lá, vou passar a medida para vocês, esqueci de pegar o aplique, vou pegar ali já já, ó, laço Natalino CC2, tá? Para o Amor invertido, quatro pedaços com 32 centímetros, eu estou usando fita número 9, de 38 milímetros. Para o CC2, o lacinho de cima, quatro pedaços com 27 centímetros, tá? E para a base, o gabarito de 10 centímetros, eu já até deixei ele aqui, ó, pronto, eu vou finalizar em off depois, e aplicar, eita, um besourinho isso, né? E aplicar aqui, acontece de tudo, gente, e aplicar no laço para vocês verem, tá? É um laço cruzado, deixei assim só para vocês verem mesmo, fiz o laço cruzado, no gabarito de 10 centímetros, e coloquei aqui, ó, duas pontas, muita gente tem dúvida, tá? Duas pontinhas, acho que eu vou até costurar ele aqui logo, vamos lá. Duas pontinhas aqui, cada ponta dessa tem 12 centímetros, tá? E eu fiz também com a fita número 9. Então, ó, tá aqui já prontinho, eu vou passar aqui, ó, vou dar oito pontos, eu começo por cima, pegando as fitas que estão passando aqui por baixo, ó, um, dois, dou quatro pontos aqui, nas fitas que estão passando por cima, um, já tem vídeo dessa base aqui no canal, tá? Mas como muita gente, às vezes, tem dúvida, então eu resolvi fazer o alinhado aqui com vocês, e mostrar como é que eu prendo essas duas fichinhas. O pedaço, esses dois pedacinhos de 12 centímetros que eu uso aqui, eles têm que ultrapassar, ó, a metade aqui do gabarito, pra eu poder, na hora de eu fazer o alinhado, pegar as fitas, tá bom? E agora eu dou mais dois nessa fita que tá passando aqui por baixo. Então, são oito pontos, tá bom? Ó, vocês vão escutar meu filho, né? Quem me acompanha aqui no canal já sabe, eu começo a gravar o Dante, começo a gritar, porque ele quer aparecer. Então, vocês vão ouvir uns grichinhos aí, querendo chamar a atenção. Vou cortar aqui essa sobra, ó, selo aqui, ó, essa partezinha que eu cortei, e aqui eu vou franuzir. Vou franuzir aqui, dei minhas duas voltinhas e vou dar um nozinho, já remacho aqui atrás. A base é bem simples. Tranquilo a gente fazer. Opa, pico aqui a pontinha. Pronto, ó. Tá? Então, a base tá pronta. E esse arremacho aqui das pontas eu vou fazer no final. Quando a gente for finalizar mesmo o laço, aí eu vou fazer, tá? Vou colocar a minha linha, né? Trocar a minha linha aqui da agulha. Olha a formação, que eu acho que é uma artesã, né? Quis trazer logo esse laço pra vocês. E pegar o aplique que eu esqueci e a gente já continua. Então, bora lá. Pra fazer esse laço, ó, essas fitas aqui, muita gente me pergunta das fitas. Tanto essa de fora, pespontada, quanto essa aqui de cima, são da Arte Fitas, tá? Olha, essa fita linda aqui, são da coleção de Natal, da Arte Fitas, ó. Vocês encontram aí nas melhores lojas do Brasil. Aí na descrição do vídeo tem todos os meus fornecedores e a maioria tem essas fitas da Arte Fitas, tá? Então, vocês podem procurar aí na descrição. Tem o nome de todas as lojas que me fornecem e em alguma delas, com certeza, vocês vão encontrar. Como na WP Distribuidora, a Feutricia também tem, a Hexaplex também tem, da Lula Veamentos também tem, Montella Veamentos tem. Então, todas essas lojas tem essas fitas da Arte Fitas, vocês vão conseguir encontrar por lá, tá? Então, olha só. Eu vou começar aqui com o meu Amore invertido. Eu já deixei um pedaço de cada um pronto, uma parte de cada um pronto, porque são feitas iguais, tá? Então, ó, vou juntar aqui as pontinhas. Mas esse aqui são os meus dois pedaços de 32 centímetros. E vou marcar aqui o meio. Amore invertido, eu vou fazer ele bem rapidinho, porque já tem bastante vídeo aqui no canal, tá? Olha só. Essa parte da fita branca, que é a que vai ficar aqui por fora, ó, eu vou deixar ela pra baixo, tá? Então, ó, ao finestinho virado pra mim, pra baixo, eu junto aqui as duas pontinhas em cima. E essa distância aqui, eu vou sobrepor, ó, a direita sobre a esquerda. E essa distância aqui tem que dar um centímetro e meio aproximadamente, tá? Então, eu venho aqui, ó, meço um centímetro e meio. Pronto. Então, ó, dessa ponta aqui de dentro pra essa aqui, um centímetro e meio. Então, eu pego agora um alfinestinho e eu vou marcar o meio desse um e meio, tá? No olho mesmo, tá? Ó, pronto. Agora, eu pego essa pontinha, eu vou girar ela pra baixo, ó, vou deixar dessa forma. As pontas viradas aqui pro meu lado direito, trago pra cima e passo dentro desse círculo aqui. Fiz isso, pego as pontas e trago pra cima. Junto alfinete com alfinete, tá? Pronto. Amore invertido é só isso aqui. Então, eu vou colocar um prendedorzinho aqui, um bico de pato, e eu vou começar o meu alinhavo. Eu trabalho o amore invertido com alinhavo, desculpa, de dez pontos. Então, eu vou começar aqui por fora, ó. Um, vou dar cinco até o alfinete, que é o meio do nosso laço, e cinco após o alfinete, tá? Um aqui. Dois. Isso aqui, sempre bem alinhadinho as fitas aqui em cima, tá? Minha mão toda ressecada de cola. Dois. Opa. Eita, que prendeu aqui na minha borboleta. Pronto. Dois. Três. Quatro. E cinco. Um. Dois. Três. E o quinto, eu tô me pegando aqui fora, tá? Primeiro e o último pontinho. Vou soltar aqui esses alfinetes. E vou franzir aqui. Pranzir, vou voltar com a minha agulha. Todos esses gominhos aqui, pra deixar o meu lacinho bem firme, viu? Deixar aqui bem firminho. Volto tudo. Eita, a mão escorregando. Assim. E volto aqui, dou mais um pontinho aqui no meio, pra poder fazer meu arremate. Eu gosto de fazer meu arremate no meio do laço, do franzir, tá? Tava pensando aqui, muita gente me pergunta mesmo onde comprar fitas da Arte Fitas. Todas as fitas que eu trabalho, né? Tanto as neon, quanto essa pespontada. O que que eu vou fazer? No primeiro comentário aí, do vídeo, tá? Primeiro comentário, é o comentário que eu vou deixar fixado. Vocês vão ver aí nos comentários. O primeiro vai ser, serão, né? Todos os meus fornecedores que vendem fitas da Arte Fitas, tá bom? Então, vocês vão encontrar, entrar em contato com esses fornecedores. E com certeza, um deles é próximo aí da sua região, pra poder te atender, tá? Fica mais fácil assim, porque muita gente tem me perguntado. Ó, eu vou unir aqui as duas partes com a cola quente. Vou te colocar aqui. Esperar que secar um pouquinho. E vamos fazer o lacinho de cima, que vocês vão ver também que é super fácil. O diferencial desse laço, né? Eu, eu, eu particularmente também achei ele muito bonito. Eu gosto muito desse modelo do Amora CC2, muito bonito mesmo. Mas eu acho que nesse caso, o diferencial dele foi a combinação das fitas que eu fiz, tá? Que deixou o laço bem diferente, bem bonito. E ele deu o que falar lá no Instagram. Que só gostou bastante. Fico muito feliz. Se vocês fizerem, podem me marcar lá nos stories, pra eu poder remarcar também, repostar, né? O trabalho de vocês e divulgar vocês de alguma maneira. Porque também é uma forma de eu estar ajudando vocês a vender. Então, gente, não fiquem com vergonha, tá? Fez um lacinho? Aprendeu comigo aqui no canal? Lacinho modelo aqui da Sachel Anja Laços? Posta nos stories e Instagram de vocês. Marca lá o meu Instagram, arroba Sachel Anja Laços. Me segue lá, que eu vou repostar o trabalho de vocês lá nos meus stories, tá bom? Então, vamos lá, ó. A parte que eu quero, o lacinho em cima, tá? Esse lacinho aqui, eu vou deixar virada a fita pra cima nesse momento. Então, o meu lacinho é vermelho pra cima aqui. Então, da minha ponta esquerda, prestem bem atenção, hein? Da minha ponta esquerda pra dentro, aqui pro meio do laço, eu vou marcar 12 centímetros. Vou deixar o alfinetinho virado pra cima, tá? Deixa eu trabalhar assim, porque a minha fita branca, ela é de 40 milímetros, então ela é um pouquinho maior do que a minha vermelha pês-pontada. Então, às vezes dá uma diferençazinha, não tem nenhum problema, eu só gosto de deixar ela bem centralizada, tá? Então, eu vou deixar 12, ó. Marquei aqui 12 centímetros da minha ponta esquerda pra dentro. Dessa marcação pra frente, mais 6. Então, eu vou colocar o zero da minha régua aqui nesse alfinete e marco mais 6. 6 centímetros aqui. Nossa, gente. Eu tomei vergonha na cara, tá? E comprei alfinetes novos, tá, gente? Tô só esperando chegar, porque eu sempre tô reclamando que eu esqueço de comprar alfinetes, porque os alfinetes tão terror, tão mesmo, nossa. Mas lembrei e comprei. Essa marcação aqui, artesã, que eu não tenho alfinetes, só tenho alfinetes torto. Essa marcação aqui dos 6 centímetros, ó como o alfinete tá horrível. Esse segundo alfinetinho aqui, os 6 centímetros, é onde eu vou dar o meu laço, o meu alinhavo do laço. É o meu lacinho, tá? Então, ou você pode tirar, dobrar aqui a fita, marcar com o isqueiro e fazer o alinhavo aqui, ou fazer direto como eu vou fazer agora. Então, eu vou começar por cima, ó, bem rente aqui. E vou dar 6 pontinhos, ó. 1, 2, 3. Não sei se deu pra vocês verem, acho que deu, né? Vou mostrar de novo, tá? Porque minha mão tava um pouco fora de foco. 4, 5, e 6. Aqui, ó. Onde eu fiz a minha marcação dos 6 centímetros. Esse segundo alfinete que nós marcamos. Aqui que é o alinhavo dos 6 pontinhos, tá? Então, agora que eu já fiz o alinhavo, eu posso tirar o alfinete. Vou franzir, ó. Franzir aqui. Vou dar umas duas, três alfinetes aqui, ó. Essa é a frente do meu lacinho. Então, eu vou vir aqui atrás. E vou fazer o meu arremate. Porque essa aqui é a parte que vai ficar por símbolo, assim, aparecendo aqui, tá? Pronto. Portei aqui. Vou pegar a minha fita número 2, no caso aqui eu usei a verde. E vou fazer o acabamento desse lacinho. Venho aqui na parte de trás, coloco. Vou dar uma voltinha aqui. Posso dar duas até, se eu quiser, pra ficar bem bonitinho, tá? Corto aqui. Eu não aperto muito, não. Eu deixo só a fita justa, pra não ficar frouxa. Tá? Mas eu não aperto muito, não. Porque se eu apertar muito essa parte aqui do alinhavo, fica muito fino e fica feio, tá? Então, eu só passo a fita a ponto de ela ficar bem justinha mesmo. Fervendo a cola. Pronto, aqui, ó. Tá? Beleza. Então, tava assim, certo? Marquei 12. Do 12 pra cá, marquei 6. Fiz o meu lacinho. Agora, eu vou virar pra baixo essa parte aqui. Dessa forma, ó. Só vou virar. Pego e jogo o alfinete pra baixo, ó. Tá? Fiz isso aqui, aqui do lado esquerdo. Vou pegar as duas pontinhas, vou unir aqui. E vou fazer uma marcação. No meio aqui. Só pra me facilitar. Ok? Agora, preste atenção que é muito, muito fácil. Vou pegar a minha ponta esquerda aqui, ó. E eu vou empurrar essa fita pra trás. Desse jeito. Eu só empurro a fita, tá? Ó, empurro a fita. Empurrei. Agora, eu vou pegar essa ponta aqui, ó. E vou jogar ela pra baixo. Giro, giro a fita, joga ela pra baixo. Pronto. Essa marcação aqui do meio, que eu fiz, eu vou encostar aqui no meu alfinete, ó. Pronto, tá bom? Apenas isso. Aqui, claro, eu vou arrumar, eu trago aqui, ou pra dentro, ou pra fora, tá vendo? Eu que comando, ó. Então, aqui eu vou deixar bem alinhado. Aqui a pontinha da fita. Essa dobrinha. Deixa eu só arrumar aqui melhor, peraí. Esticar melhor a fita aqui. Pronto. Aqui eu ajeito. Ok. Vou colocar aqui um biquinho de pato, só pra não perder aqui essa marcação. E essa ponta que sobrou aqui, onde eu tenho o lacinho, eu vou pegar, trago pra frente e vou jogar ela pra trás, ó. Jogo ela pra trás. E essa ponta aqui dela, eu vou alinhar com essa ponta que já tá aqui. Eu só pego e jogo pra trás, ó. Tá? Vou virar aqui atrás, porque a gente vai pegar essa ponta e vai colocar em cima da outra. Pego o bico de pato. E beleza que eu soltei tudo. Vamos lá. Com a pessoa que tá aqui afobada hoje. Por isso que eu tenho que botar o bico de pato, tá vendo, gente? Porque solta. Deixa eu organizar aqui. Eu gosto de tudo bem certinho, então... Boto aqui. Pego, jogo pra trás e vou alinhar, ó. Ali eu deixei escapar o bico de pato. Eu acerto a pontinha dela aqui atrás, ó. Seguro firme, tá? Aí eu pego o bico de pato e prendo. Não solta igual eu soltei tudo, não. Porque você não vai perder a sua marcação, como eu perdi aqui a minha, tá? É normal, tá, gente? Prontinho, ó. Fica desse jeito. Agora eu vou alinhavar. Vou virar, ó. Girei. Deixando a cabeça do alfinete aqui pra cima, pra eu poder facilitar o meu alinhavo. Esse bico de pato eu vou passar pra cá. Porque eu vou começar alinhavando aqui desse lado direito. E aqui, como eu falei, ó. Lembra que eu acabei de falar? Que aqui eu comando, ó. Então, aqui eu puxo. Deixo bem certinha essa voltinha aqui na frente, ó. Na ponta aqui da minha fita. Porque o meu primeiro ponto eu vou pegar tudo aqui. E aí, ó. Peguei todas as fitas. São seis pontos, tá? Três até o alfinete e três depois. O primeiro eu pego aqui todas essas partes, inclusive essa voltinha que eu dei aqui da fita. Dois, três. Três. Quatro. Aqui eu já posso soltar tranquilo, bico de pato, que agora não vai mais soltar tudo. Cinco. E o sexto ponto eu vou pegar aqui também essas duas pontinhas que estão aqui. Mas eu não vou, igual eu fiz aqui desse lado que eu prendi essa voltinha, aqui do lado do lacinho eu não prendo. Eu não deixo o laço agarrado aqui preso. Então, aqui eu não vou pegar essa parte de cima, ó. Eu vou deixar o lacinho mais pra lá. Eu abro um pouco mais aqui com o meu dedo, ó. E passo aqui. Eu não vou prender aqui assim, ó. Deixa eu simular aqui. Não vou prender assim, igual eu prendi esse pedaço, tá? Eu abro aqui e deixo solto. Tá bom? Soltei meu alfinete. E aqui eu vou franzir. Como são várias pontinhas seladas, aqui fica um pouco mais grossinho, tá? De franzir. Então, façam com paciência e com amor, tá, gente? Ó. Franzir aqui, organizo. Aqui eu vou voltar tudo, vai ficar bem grossinho pra eu voltar. Se necessário, peço ajuda aos universitários, né? Meu alicate que me ajuda bastante. Pronto. Ele não fica um ponto, um miolo muito apertadinho, né? Porque é bastante fita. Mas eu vou finalizar aqui no meio. Dei um nó. Gosto de dar sempre dois nozinhos pra ficar bem firme, tá? Pra não correr o risco. Pronto, ó. Cortei aqui. Vou unir as duas partes agora. Aí vocês vão ver que os dois lados são iguais. Aqui, ó. Tá? Por isso que eu já tinha deixado um pronto pro vídeo não ficar muito longo, muito cansativo aí pra vocês, tá bom? Nossa cola tá... Ui! Fervendo. Grudou meu dedo aqui. Tá. Vou colocar aqui dentro do meu amor invertido. Encaixa o lacinho aqui dentro. Primeiro eu venho com o miolinho dele, seguro bem. E depois eu organizo, ó. O laço aqui dentro do amora, tá? Olha como fica lindo, gente. É só combinação mesmo de cores, né? Que diferencia, que dá essa beleza no laço. Olha a minha base que eu já fiz com vocês. Ó, a base. Vou colocar aqui também, prender. O bico de pato eu já deixei forrado com a fita número dois. Eu tô usando os de cinco e meio. Vocês podem usar um pouquinho maior. Pode usar de seis e meio, caso vocês queiram, tá? Mas é que eu uso cinco e meio como padrão mesmo. Pra esses laços de até dez centímetros, mais ou menos. Que é o tamanho que fica esse. Eu geralmente uso o bico de pato de cinco e meio, tá? E vamos lá fazer o acabamento com a fichinha número dois. Meninas que ainda não são inscritas aqui no canal, os meninos. Sejam bem-vindos. Não deixem de se inscrever e ativar aqui o sininho das notificações. É bem importante pro crescimento do canal. Me motiva também, me incentiva, né? Estimula a trazer novos vídeos pra vocês todos os dias. Vou apertar aqui, vou fazer. Vou passar aqui dentro. Uma vez. Eu vou dar duas voltinhas pro miolo ficar bem bonitinho, tá? Então, se inscrevam aí. Achei você nem pra vocês não perderem nenhuma novidade. Me segue também no Insta. E não esqueçam de comentar aí, hein? A perguntinha que eu fiz no início do vídeo. Quero saber como andam as vendas de vocês. Se vocês têm vendido bem. Se a economia tá melhorando aí na região de vocês. Se as clientes, né, voltaram a comprar. Se continua parado. Me conta pra eu ver qual... O que que vocês estão vendendo mais? Se é laço, se aras, duplinhas de hair clips. Eu tenho vendido muita duplinha de hair clips. Tanto que eu tenho trazido bastante vídeos aqui no canal das duplinhas, né? Que eu tenho vendido muito. Principalmente esse fim de ano. Por conta do valor, que é mais em conta pro cliente. É uma lembrancinha bonita, útil, né? Olha como ele fica simplesmente lindo, gente. Tá? Ó, vou cortar aqui. Do jeito que eu cortei aqui. Eu cortei a mão livre mesmo, tá? Peguei esse primeiro aqui, ó. Cortei mais emborcado. Esse segundo, ó, mais emborcadinho. Não ficou tão bom. Esse segundo aqui, eu corto ele mais reto. Pronto. E esse último aqui, eu corto pra dentro. Podem cortar do jeito que vocês quiserem, tá? Eu só quis fazer um desenho um pouco mais diferente. Então, eu acerto no isqueiro, eu consigo acertar melhor. Aqui, eu vou levantar. Cortar aqui essa parte também. Aqui, eu decorei com esses floquinhos de neve, né? Que são da Dayana Gabri. Tem aí também nos comentários, no comentário que eu deixei fixado, né? Que eu vou deixar aí fixado pra vocês o contato dela. E esse aplique lindo, da bonequinha, é da Feltricia, tá? Vou usar a M&M Bonge. Essa cola instantânea é simplesmente maravilhosa. Vou colocar aqui, não precisa aplicar feltro, não precisa nada, tá? Só cola, já basta. Ela adere muito bem. E aí, quando ela secar, eu vou colar aqui o meu floquinho de neve e eu faço da mesma forma. Eu boto um pinguinho de nada, um sujinho da cola atrás aqui do floquinho de neve, da M&M Bonge, e colo. E fica lindíssimo, tá bom, gente? Então, é só isso. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Comentem, compartilhem, ajudem aí no crescimento do canal. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.